Olá, bom dia, me chamo Carlos Adriano, minha colega se chama Jamire Santana. Nós somos bolsistas do projeto de extensão Acessibilidade no Memorial de Medicina Brasileira para Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, que faz parte do programa Permanecer da Universidade Federal da Bahia, a UFA. O projeto tem como orientadora a professora Sueli Maia Galvão Barreto, que é do Departamento de Saúde da Família e Terapia Ocupacional, o curso de terapia ocupacional. Bem, o projeto tem como objetivo realizar uma análise e diagnóstico de acessibilidade e participação das atividades culturais oferecidas pelo Memorial de Medicina Brasileira, conhecido como MMB. Bem, a Lei nº 13.146, de 2016, prevê que a inclusão, participação da pessoa com deficiência, faz parte dos direitos humanos essenciais. Para tanto, as instituições devem garantir condições que venham eliminar barreiras e favorecer a acessibilidade. O Memorial de Medicina Brasileira está localizado no prédio da Faculdade de Medicina da Bahia, a FEMB. Da Universidade Federal da Bahia, no Centro Histórico, ou seja, fica localizada no Pelourinho. Essa edificação foi tombada pelo IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Artístico Histórico Nacional, pois é a primeira faculdade de medicina no Brasil. Portanto, os objetivos desse projeto de extensão incluem conhecer como ocorre a visitação mediada ao MMB, identificando as barreiras que os PCDs e indivíduos com mobilidade reduzida enfrentam. Continuando, me chamo Jamília Santana e o percurso metodológico utilizado pela pesquisa compreende na revisão literária sobre acessibilidade, inclusão social, museus acessíveis e legislação, tendo como foco as normas brasileiras vigentes no que tange acessibilidade. Partimos também da participação das visitações mediadas para acompanhar a experiência do PCDD e do mobilidade reduzida, utilizando a observação direta. Assim, utilizaremos como ferramentas plantas baixas do prédio, que será o guia semi-estruturado para anotações das barreiras e dos facilitadores. Será utilizada também fotografias e filmagens. Na oportunidade que identificamos a participação de PCDs ou de mobilidade reduzida, nas visitações, realizamos entrevistas breves para compreendermos e identificarmos as barreiras e os facilitadores existentes, partindo dos relatos das experiências desses últimos. E será sempre privilegiado o protagonismo desses, garantindo a ideia de que nada de nós sem nós. Com isso, será levantado e elaborado o diagnóstico das barreiras e facilitadores que impactam na experiência desses PCDs e dessas mobilidades reduzidas, buscando contribuir com a adequação dos ambientes, tornando a visitação mediada no Memorial de Medicina Brasileira acessível para todos.